O LIVRO DO ESPÍRITOS Então, para comer de conversa, sim, o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. 844 Quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica em seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. Então, a gente começa a perceber que o livre-arbítrio é relativo à nossa capacidade para poder agir. Então, quando a gente é criancinha, nenenzinho, que tamanho que é o nosso livre-arbítrio? Quase nenhum, porque a gente não sabe nem fazer xixi fora das calças. Então, não tem jeito de ter tanto livre-arbítrio assim. Então, a gente começa a entender que ele é relativo à nossa capacidade de agir. Pergunta 845 Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Então, está perguntando assim, não é obstáculo essa predisposição instintiva? Já que a gente é espírito, então a gente tem algumas predisposições que traz de outras vidas. Então, está perguntando se isso não seria um obstáculo para exercer este livre-arbítrio. Olha a resposta. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. Olha que interessante. Então, o espiritismo não é fatalista, ou no caso assim, olha, estava escrito, ou nasceu para pagar tal coisa, tem que passar por isso, tem que passar por esse sofrimento, etc. Não, não tem absolutamente nada disso. Mesmo quando você traz os seus instintos, olha, eu sou um assassino, eu nasci e tenho um instinto de assassino, eu vou exercer meu livre-arbítrio, eu posso matar quem eu quiser. Vai ter consequência, vai, mas você é livre para fazer isso. Significa que eu vou fatalmente matar, vou continuar sendo assassino? Não, porque a gente tem um livre-arbítrio também e ele diz assim, lembrai-vos de que querer é poder, ou seja, se a gente quiser, a gente muda toda a história. Então, sabe aquele amigo espírita, ou aquela casa espírita que fala assim, ah, e a gente aprende ou pelo amor ou pela dor? Hum, essa conversa é para boi dormir, tá? Ah, você tem tal doença, você está pagando alguma coisa de vida para, que isso daí é espiritólico, espiritante, é qualquer coisa menos doutrina espírita, tá? Não tem esse fatalismo, mas vamos continuar. 846, sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Você entendeu a pergunta? Então, assim, se para a gente agir, para a gente ter alguns atos na vida, o organismo que a gente tem exerce influência? E se existe essa influência, não será prejuízo da escolha? Não será prejuízo? Ou seja, você não fica prejudicado com o livre-arbítrio, que não vai ser tão livre assim? Um exemplo, se eu nasci sem a capacidade de enxergar com o olho físico, então eu tenho algumas limitações, e isso vai prejudicar o meu livre-arbítrio de tomar algumas decisões. A pergunta é mais ou menos isso, se isso não prejudica. Vamos ver a resposta. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se e distinguam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassinio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem ele o dá, não são seus órgãos que lhe o dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premonir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Olha que interessante. Então, não, o organismo físico não toma decisão. Então, se a gente tem alguma limitação, os nossos atos continuam sendo livres. Então, voltando lá, por exemplo, e ele falou assim do assassino, é o espírito do assassino e não o corpo que vai fazer isso. A pessoa que nasce com uma dificuldade de visão, mas consegue superar com outras, desenvolve outras habilidades que consegue superar e ter este livre-arbítrio também assegurado. Portanto, o corpo não vai causar esse impedimento. E eu estou pensando aqui agora, imagina numa situação que a pessoa tem uma paralisia, por exemplo, total, que não consegue nem se comunicar, nem nada. Eu penso que esse livre-arbítrio fica tolido, de alguma forma, se essa pessoa não conseguir expressar a sua vontade. Então, em casos extremos, talvez, só talvez, o corpo possa barrar ou dificultar bastante esse livre-arbítrio. E pensando melhor ainda, talvez este momento seja um momento para a reflexão mesmo que a pessoa está passando nessa vida e que talvez o livre-arbítrio ia só prejudicá-la em suas escolhas. Quem sabe? Pode ser. 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido noutra existência, futil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mau rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Gente, eu acho incrível assim. Eu não li antes e a resposta da minha pergunta vem na próxima. Caramba, gente. Caramba. Então, ok, quando tem essa aberração, a gente pode entender como limitação do corpo físico que constitui uma punição, um momento, uma oportunidade de aprendizado e até para que esse espírito retome o caminho. Muito claro. Acho que não tem nada para falar. 848. Servirá de desculpa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Então, você verá de desculpa a qualquer ato reprovável que você fizer, por exemplo, dizer, ah, mas eu fiz isso porque eu estava bêbado. A aberração das faculdades intelectuais, você enche a cara, você meio que não tem, ou você se droga, você não vai ter. Então, é desculpa? Ah, eu fiz um livre-arbítrio lá, mas assim, eu não estava em mim, né? Então, tem desculpa, né? Olha a resposta. Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Olha que interessante. Em vez de uma falta, comete duas. Então, é duplamente excusável, indesculpável, né? 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? E a resposta. O instinto. O que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas, certas coisas. Mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Então, nos seres menos evoluídos, os seres humanos mais em estado de selvageria, o que tem mais peso é o instinto. Mas, dentro daquele limite que ele pode agir, da compreensão que ele pode agir, ainda assim tem livre-arbítrio. E a última pergunta de hoje, que é a 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo a inteira liberdade de seus atos? Então, de novo, não há desculpas. Não há desculpas para o livre-arbítrio, que é relativo à nossa inteligência, à nossa evolução, à nossa condição. Então, não é absoluto. Se você tiver um livre-arbítrio absoluto, eu duvido que você voe agora. Assim, pense, vou voar e pronto. Não tem porquê. Nós estamos num planeta que não nos permite voar por conta própria. Não sei se você monta num avião, enfim, qualquer coisa parecida. Então, o nosso livre-arbítrio é relativo ao meio que a gente está e à nossa inteligência e capacidade, realmente, de interagir e agir. Maravilha? No próximo episódio, nós vamos falar sobre fatalidade, já que muita gente, muito espírito adora ficar sendo fatalista. Ah, isso não tem jeito. Você está passando por isso porque você fez aquilo. Você tem que passar por isso. Destino. Já ouviu falar? Ah, é destino. Então, vamos conversar bem, hein? Eu te espero. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.